E com vocês, Silvete Moutinho E com vocês, Silvete Moutinho E com vocês, Silvete Moutinho Parou, parou, amor, parou Apresenta com alegria, amor E com vocês, a beleza de nossas chaves e joias Silvete Moutinho Além de fazer sua voz E com vocês, a beleza O charme A beleza E Silvete Moutinho E com vocês, a beleza E com vocês, a beleza o telefone pode ser um pouquinho mais alto no instante da minha voz essa música tem o refrão no primeiro momento eu quero todo mundo parado dando close pros pirandinha quando a música começar começamos a dançar essa música tem o refrão na direita meu cu quem for língua quem tiver condições faz legal pode ser silvio criado porque eu tenho partismo na minha vida é bom 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 É a flor, é a flor, é a flor. São pessoas lindas, aplaudiram muita. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Tudo bem, você? Muito bom. Eu estou aqui tranquila, tranquila. Tá, que bom, né? Minha receita tá merrada de fogo. Então lava. Ó, Vitor, eu vou lavar uma vez agora. Quem tá aqui, DJ? O Carlos Feldo e o Herbert Tom. Que bom pra vida deles. Olha, aplausos do DJ, Herbert e o Carlos Feldo. Galera, vamos botar a música, mandando uma homenagem a todos vocês. Segura pra mim a senha. Mal pulado, mal pulado de Valenciano. Eu quero que vocês cantarem. É o mais tarde, vamos ficar com a noite. Tá bom. Tchau. 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 Vem, 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 vem que se quis ver o resto do seu cu Opa, a nós vai ganhar o novo amor 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 A fecha o babyu papaya o casco Ma comecei esqueci examinar o mesmo Égito é, que mara 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 maravilhosa é Égito, égito é Faraó, Faraó, Faraó Égito é, Faraó Pode ser mais alto Égito é, Faraó Que mara 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 maravilhosa é Égito, é, égito é Égito é, Faraó Égito é Égito é Égito é Égito é, Faraó Égito é, exchangue Égito é, obrigada E aí, meu amor, obrigada. Na questão de ninguém agora. Próxima bola. Estopa aqui na marca. Cortinho, eu vou ter uma lista. Olha, você tinha da soita, gente. Sabe qual é a boceta da senhora? Desconceta. Você é uma mulher doer dois mil. Peito, babinho e pipinho. Vamos lá? Eu falei, eu vou lá pra noite pra vocês, não? Não? Eu menino com o filho. Vocês vão pra casa da mãe que menina do campo ar. Entendeu? Minha amor, a mesma coisa que eu falei pra ela, eu falo pra vocês. Você é surda, você me pergunta que eu sou uma bicha que eu tenho batismo. Até que tem aí, ninguém até me fala, tá batido deviando. Pode ser? O meu negócio tá em carnaval ainda. Mas eu tomo aqui esse negócio, né? Acho que eu vou até ser batata embora. Vou falar os lágrimas canelas, você procura um negócio. Tudo bem, meu irmão? Estão batendo. Tudo bem? Tudo bem? O que tem aí? É verdadeiro? O que eu tenho feito na verdade? Aplausos pra não falar. Ah, mãe. Por que eu saio de casal antes? Ela tava tão tranquila em casa, tava assistindo Faustão. Tá gostando de mim? Olha, Olha, falando Faustão, não sei se ela tá atento, mas eu queria pedir, eu votei muito. É... Não pela pessoa, mas sim pelo talento dela. Amanhã, a minha amiga especial, Dani Pim, depois tá acompanhando. Tô a melhor atriz. Pouca pra ti que merece. Pouca pra ti que merece. É, tá concorrendo no meu cérebro, não Faustão, não menospreçando as outras aquisas, mas eu tenho certeza que a Dani Pim, uma merecedora. A Dani Pim, uma carregulada, carinhosa, e amanhã, eu tenho até acordado o encorregulado, só pra assistir a moeca. Aniversariante da noite. Romário, tá aí? Cadê o Romário? É, mãe? Bruno! Bruno! Aplausos, Bruno! Cadê? Vem cá, Bruno! Moacir! Quem é Moacir? Eu vou dar a disputa aí pra mim. Eu vou, lógico. Eduardo! É você? Então, Fabrinho, você é louco? Não, mano. Você vê, o Romário tá com vergonha ali. É, mas mas por quê? Aí eu falei pra você, o que é? Você é quem? Romário? Você é o Romário? Você é o Romário? Você é quem? Moacir? Cadê o Romário, essa pichona? Deixa a latinha, filha da... filha da Dona Sueli. Quem é o Tiago? Vem, Tiago! Quem é o Tiago? Vem, a sua amiga quer que você faça esse vídeo. Vem, Tiago! Vem, Tiago! Tá ótimo! Tiago! Vem! Vem! Aqui, ó! Deixa eu passar aqui, gente, ó! Não! Outro menino, só! Acabou! Sobe por aqui, não! Olha aqui! Essas bichas velhas! Ó! Pronto! Sobe aí! Ó! Deixa a garrafa pra alguém, cara! Que a garrafa pra alguém! É o que eu quero! É o que eu quero! É o que eu quero! Sobe, filho! Não dão muita base, não! Só tem que sentindo base, eu também vou... Muito obrigado, viu! Aprende pra você também! Dá pra lá na moça, vem pra frente em casa da minha moça! Você é quem? Bruno Romário Coacir Tiago Nossa menina Parece até que foi o universo Você lá onde é? Lá na ponta Você riu, mas era onde? Do lado dele Você tá entendendo ou tá difícil? É uma pergunta Da onde você é, meu amor? Moradinha Rogíbula Fortaleza Bahia Vamos aplaudir a Bahia Vem na Avenida Vem na Avenida Vem na Avenida Curitiba Não dá mais tempo Vem pra cá 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 Vem pra cá